Música Para a nossa dica direto aqui da fábrica dos óculos E hoje, claro, não é gente? Nós estamos começando a primavera A gente vai falar de óculos solares E óculos solares de excelente qualidade Excelente preço E um design incrível Hoje eu separei pra vocês Algumas peças que chegaram da Vogue e da Armani Exchange Esses aqui, ó, são todos femininos Eu vou experimentar um passo Porque eu amo experimentar Pra vocês verem Olha o que é esse óculos da Vogue Se não é maravilhoso Preço Em torno de R$360,00 Os óculos que eu estou mostrando aqui Eles variam de R$280,00 a no máximo R$450,00 E dá pra fazer em 10 vezes os óculos solares Olhem esse aqui também da Vogue Que lindo E aqui tem alguns modelos Também da Armani Exchange Olha aqui Olhem que coisa mais linda São básicos necessários Aquele óculos que a gente precisa E que é um acessório de moda E claro que a gente não poderia deixar eles de fora Olhem a variedade de óculos que vieram masculinos Todos eles, assim, ó Muito interessantes Esse aqui eu achei ele bárbaro Porque ele tem essa haste toda diferenciada Mas eles tem todos um shape, assim, bem masculino Olhem que lindo este aqui Espelhado Também tudo nessa faixa de preço Então a dica hoje é Adquira o seu óculos solar Ou coloque uma lente de grau nele Afinal, a fábrica dos óculos possui laboratório próprio E conta com a consultoria do professor Enio Que é referência em ótica Quando falamos aqui no Rio Grande do Sul A fábrica dos óculos possui as melhores marcas E os melhores preços Vem você pra cá também